Olá pessoal, eu sou Sinata Cordeio, sou gestora da Sinata Imóveis, temos um time de especialistas para te ajudar aqui em João Pessoa ou Cabedelo e hoje estou num bairro Jardim Oceania para te apresentar um imóvel de 74 metros com estrutura de lazer completa ao lado do Parque Paraíba 1 e Parque Paraíba 2, aqui você escolhe onde você quer ter o seu lazer a poucos metros também da praia, o prédio gente é maravilhoso, portaria 24 horas são 3 quartos, na verdade 3 suítes e eu vou te apresentar agora, vem comigo mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, ficamos muito felizes em ter você aqui e vamos lá pessoal, conhecer aqui o apartamento, esse apartamento fica no empreendimento Santropês é um empreendimento bem completo, certo? São 3 quartos, 3 suítes e o apartamento fica voltado para o nascente, essa sala para dois ambientes, esse piso é venílico aqui posição nascente, essa é a visão, visão rua né, e a sala aqui ó, você consegue colocar a parte de mesa de jantar e sala de TV a cozinha gente, acho muito legal essa cozinha, porque ela é uma cozinha que tem um tamanho ótimo aqui com essa bancada grande, aqui o local do fogão e o diferencial, olha essa janela aqui, essa janela aqui você tem uma maior circulação de vento aqui na sua cozinha porque tem a, abriu ali, você tem entrada e saída de vento eu sempre falo isso porque é um grande diferencial gente, ter uma entrada e saída de vento ó, eu tinha, tava com a janela fechada, não tava sentindo tanto vento só foi abrir a janela, a ventilação começou porque eu tenho ventilação cruzada, preste atenção nisso que é uma coisa que você, quando for comprar seu apartamento, tem que verificar aqui, também, essa janela também, abre toda né tem muitos empreendimentos que a janela de área de serviço, de cozinha, aquela boca de louco que não abre então aqui, já é um diferencial e a área de serviço separada esse banheiro aqui, ele é um banheiro reversível, certo? ele dá acesso pra área de serviço e para o quarto se quiser fechar, ele fica só independente essa área de serviço totalmente separada a cozinha, você tá na sala, não vai ver essa área de serviço ó, o local aqui pra colocar a geladeira é bem espaçoso são 74 metros, muito bem distribuídos, viu? ele é posição na centro e sul outra coisa importante que vale também destacar aqui ó, esse banheiro é o banheiro que eu saí agora que é o banheiro da área de serviço que dá pra área de serviço e dá pra um quarto aqui é posição sul o apartamento fica no primeiro andar porém, gente, é um primeiro andar mais alto porque aqui tem mezanino, certo? eu vou mostrar depois a altura de novo aqui pra vocês pra que vocês se localizem aqui, nessa parte tem também uma porta que abre pra esse esse quarto aqui, ó reversível também são três suítes sendo duas suítes reversível essa janela posição sul aqui, posição nascente janelas bem amplas essa é a suíte principal ó, bancada grande todas as janelas abrem, ó não é boca de louco é muito importante isso deixa eu mostrar aqui a questão da altura estamos no primeiro andar, né? mas olha só o primeiro andar tá vendo como ele já é alto? ó aqui é um prédio de dois andares a gente tá praticamente no nível do segundo andar então é o primeiro que equivale a um segundo andar o prédio possui home cinema piscina espaço kids churrasqueira salão de festas é bem completo e a localização privilegiada, né? entre os dois parques paraíba e também perto da praia toda a parte de descrição está aqui abaixo valor de condomínio tudo que você precisa saber endereço e também no título tem o valor tá certo, gente? então entre em contato com a gente vou mostrar um pouco também da fachada do prédio agora e da área de lazer ó, pessoal são três elevadores certo? aqui vamos lá agora eu vou mostrar a área de lazer vamos agora para o mezanino vamos lá vou mostrar a área de lazer para vocês vou mostrar a fachada vou mostrar um pouco da localização gente, olha só aqui é o mezanino olha esse salão de festas todo mobiliado olha aqui tem os banheiros de apoio e aqui tem o apoio da cozinha ó tudo organizado essa parte aqui toda do mezanino que possui essa área de lazer vou mostrar também os ambientes estão fechados né? não tem como entrar mas pelo menos eu vou mostrar para que vocês vejam o que é que tem ó aqui tem essa recepção uma sala, né? para ficar aí conversando aqui é o home cinema que está fechado, gente não tem nem como mostrar mas é o home cinema e aqui tem a parte de espaço kids ó aqui a academia toda prontinha e aqui a parte de salão de jogos vou mostrar agora a piscina para vocês ó tudo muito organizado gente a parte de piscina está fechado aqui tem quadra também vou abrir pelo outro lado gente estão fazendo limpeza certo? aqui no ambiente mas aí eu tinha que mostrar né? aqui o espaço para vocês porque é um prédio completo desse ó até raia que tem ó para você nadar aí ali tem a quadra tem um parquinho externo também e a quadra ó vou dar um zoom aqui ó quadra não vou atrapalhar o povo né? trabalhando mas vocês viram aí que a área de lazer é bem completa e aí gente se você gostou desse vídeo se você gostou do apartamento entre em contato com o time Sinato Imóveis temos lá o setor de atendimento as meninas vão falar com você vão te passar para um de nossos especialistas os corretores que vão poder te ajudar né? o corretor certo e com certeza gente se não for esse apartamento a gente vai encontrar um outro para você mas o nosso objetivo é te ajudar aí nessa busca ó gente aqui é a parte de vagas de garagem aí quando você chega aqui no empreendimento tem essa entrada aqui também né? que é uma recepção a portaria e aqui gente a fachada do empreendimento ó prédio bem alto a rua aqui ó logo aqui tá o parque paraíba 1 e desse lado aqui por trás parque paraíba 2 aí aqui tem o colégio meta tem o meta kids inclusive integral e tem o meta também normal que é sem ser o kids e você também pode colocar seu filho para estudar meio período tem muita coisa aqui perto que próximo desse local é uma localização bem privilegiada aqui para quem mora nessa região e o empreendimento é ótimo maravilhoso né? por isso que eu vim aqui gravar para vocês agora espero seu contato um abraço ó gente a poucos metros você está aqui ó no parque paraíba esse aqui é o parque paraíba 1 parque paraíba 1 excelente aí para quem gosta de fazer praticar exercícios físicos caminhada trazer o cachorro para passear é ótimo esse parque viu? bem movimentado no final de semana bastante gente